O Sindicato dos Jornalistas Angolanos realizou nesta quarta-feira a primeira Conferência Nacional dos Jornalistas alusiva ao Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O ato serviu para refletir em torno dos desafios que a classe enfrenta nos últimos tempos. O jornalismo livre é o único capaz de estar ao serviço da democracia, é o único jornalismo capaz de fortalecer o nosso Estado Democrático, é a única via, é uma das principais vias que fizermos para o desenvolvimento do país. A nossa condição ainda não é boa e aqui hoje e nesta Conferência fazemos um particular apelo ao setor privado. Paga-se mal os jornalistas. Não é possível fazer um jornalismo livre andando no carro da fonte. Não é possível fazer um jornalismo livre esperando que a fonte pague ajudas de custos. Isso é mendicidade. A embaixadora da União Europeia em Angola e porta-voz do projeto A Voz do Jornalista afirmou que a liberdade de muitos jornalistas está ameaçada. Isto por conta da ética e de ontologia profissional. A liberdade de imprensa está atualmente ameaçada na maior parte do mundo. Os jornalistas locais na América Central, os laureados do Prêmio Nobel nas Filipinas e na Rússia e muitos outros profissionais da comunicação social em todo o mundo, incluindo na Europa, continuam a pagar um preço elevado pelo exercício da sua profissão. Esta conferência foi conduzida pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, que sublinhou o foco que todos os jornalistas devem ter. É uma data que deve servir a reflexão da classe, do seu posicionamento da classe na sociedade, do seu posicionamento da classe para com os compromissos do país. Quero que saúdo a realização desse fórum e espero que dele saiam recomendações para a classe no geral, de forma a que todos juntos possamos nos unir em prol de uma única bandeira, que é Angola e só Angola. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado a 3 de maio, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1993. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado a 3 de maio e 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 a 3 de